Existem certas profissões que não são meramente uma opção de carreira? Elas são verdadeiras vocações. Você não escolhe ser. Você é escolhido pela paixão de poder devotar sua vida em favor de um propósito maior. E é desde cedo que você é capturado pelo amor ao ofício. Você não escolhe ser médico veterinário. É seu coração que faz isso por você. 9 de setembro. Dia do médico veterinário. Paixão que se transforma em vocação. Uma homenagem do Grupo Matsuda.